O que é a lei do motorista? A respeito do horário de trabalho do motorista, motorista não somente do caminhão, o motorista ele abrange de um modo geral toda a categoria que utiliza a carteira nacional de habilitação com a classificação profissional, não entra nesse caso aqui a de amador. Esta lei, ela para ser cumprida, é uma lei direcionada ao horário de trabalho, portanto ela é uma lei comum a todos os trabalhadores brasileiros. O que está sendo aplicado aos motoristas, já se aplica a classe trabalhadora desde 1988, portanto não se trata de alguma coisa nova e exclusiva que esteja sendo para oprimir o motorista, mas é apenas um direito do motorista que nunca foi observado desde a constituição de 88 até agora. Este motivo desta lei traz um horário para descanso, para que o motorista tenha o seu horário de descanso. Assim, ele tendo o seu horário de descanso, certamente não ocorrerão tantos acidentes nas rodovias. E também não ocorrerão tantas ações trabalhistas que os motoristas têm promovido contra as suas empresas. Então, esta ação dos motoristas contra as suas empresas, hoje, já somam bilhões de reais, são mais de 15 bilhões de reais em ações trabalhistas, somente por motoristas profissionais. Estes motoristas profissionais estão enquadrados os motoristas da classe rodoviária, os motoristas urbanos também. Inclusive, todo e qualquer motorista que tenha carteira profissional, ou que mesmo que não tenha carteira profissional, mas que ele exerça uma atividade com a sua carteira nacional de habilitação, classificação de motorista profissional, ele deverá cumprir o que contém esta lei. E se não cumprir? Se nenhum deles cumprir a lei? Se nenhum deles cumprir a lei, e ocorrer de cair numa blitz, ou se for parado na rodovia, ele certamente deverá saber que os guardas estão orientados, através desta lei do motorista, a aplicarem a lei conforme o Código Nacional de Trânsito. ou seja, ele será punido na classificação de, se ele não tiver descansado nas 4 horas, conforme a lei estabelece, ele será punido numa infração grave. Esta infração grave lhe dará uma multa, que ela sempre tem uma correção, não dá para saber exatamente quando será, mas que esta infração grave lhe dará pontos na carteira, ou seja, você vai perder, dos seus pontos originais, você vai perder pontos através deste horário. Ou seja, em um dia, em um ou dois dias no máximo, você pode perder o seu direito de dirigir, se você infringir esta lei. Em dois, três dias, uma semana no máximo, você pode perder a sua carteira se você vier a infringir esta lei. A lei do motorista, ela traz assuntos novos, ela traz assuntos que são exclusivos desta lei.